Chegou Agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Me eslogou e mudou de ideia Me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Louco pra te ter Agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Eslogou e mudou de ideia Me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Amém